Eu ouvi 75 mulheres e elas elegeram o que elas odeiam que os homens usem de roupa. Quais peças as mulheres não suportam os homens vestindo, hein? Bora descobrir agora! Eita! Fala, time! Tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda. E eu queria desde já pedir aquele like aqui embaixo no vídeo e pra vocês se inscreverem aqui no canal também. Roupas masculinas que as mulheres odeiam. Eu escutei diversas mulheres diferentes, de várias idades, estilos diferentes, de várias regiões do Brasil e cheguei a uma lista de peças que as mulheres não suportam os homens vestindo. Não suportam ver os homens vestindo essas peças. Meu Deus, meu Deus! Confesso que algumas dessas peças eu já esperava que a mulherada ia citar por aí. Mas outras me surpreenderam muito. Então, sem mais delongas, bora se ligar agora nessa lista, time! Vou começar do início ali, pelas peças que foram menos citadas pelas mulheres e ir aumentando o grau de ódio da mulherada. Fechou? Ao final do vídeo nós teremos a peça mais odiada pelas mulheres. Eita! Bermuda curta, calça reta e chinelo slide. Foram peças que foram citadas nessa lista, mas em menor número, tá ligado? O ódio é menor em cima dessas peças. Poderia até passar batido por aqui, mas eu decidi colocar porque algumas mulheres citaram isso aí. A bermuda curta, mas naquela vibe bem curta mesmo, tipo shortinho masculino, tá ligado? Já a bermuda um pouco acima do joelho, muitas mulheres citaram, né? Que se o cara souber usar, se ficar bacana no visual, ok. E eu concordo, afinal a bermuda acima do joelho dá uma alongada no visual, dá uma equilibrada muito boa para o look. Deixar tudo mais equilibrado, tá ligado? Cueca bege. Outro item que foi citado, mas também quem é que usa cueca bege. Cueca bege não dá, né, Timê? Percebemos aqui que nenhuma mulher é igual e que todas nós temos gostos diferentes. Ou seja, vocês homens vão continuar em dúvida, a não ser sobre a cueca bege. Que na minha opinião, nenhuma mulher curte. Aí é generalizado mesmo. Eita! Boa, boa, boa. Continuando a lista por aqui, roupas que a ex-namorada deu de presente. Irmão, me explica isso, pelo amor de Deus. Amor, tô com essa camiseta aqui, sabe quem me deu essa camiseta aqui? Foi minha ex. Aí não dá, né? Aí não dá. Como é que eu vou te defender, moleque? Esse comentário aqui é legal, se liga. Quando usam roupa de defunto maior que eles. Sim, sim, roupas largas. Esse item foi bastante citado pela mulherada, bastante lembrado. E eu não tinha ideia que isso poderia entrar nessa lista, não tinha ideia que isso incomodava tanto assim a mulherada. Bem curioso, né, Timê? Bem curioso. Roupa muito larga realmente deixa o visual um pouco desequilibrado. Se a peça não for estruturada em uma modelagem oversized, quer dizer, com a intenção de ser mais larga, mais estruturada, com caimento legal. Se for uma camisa maior, num número maior do que você usa geralmente, né, do que o número certo, realmente fica estranho. Fica meio largado. E pelo visto, as mulheres não curtem isso aí não, hein? Então bora alinhar esses looks aí, Timê. Pelo amor de Deus. O próximo item, moleque. O próximo item, ó. Muitas mulheres comentaram sobre isso e eu nem lembrava da existência disso. Fazia muito tempo que eu não via isso. Mas devem estar usando, né? Porque se a mulherada citou, então, a bermuda ciclone. Muitas mulheres comentaram exatamente isso, Timê. Bermuda ciclone, direto, direto. Que é aquele modelo de bermuda. Eu não sei se vocês conhecem ou se na cidade de vocês tem isso ou se vocês já viram, já foram impactados por essa bermuda. Mas é aquele modelo de bermuda mais colorido, que é feito em veludo, tá ligado? Tem umas faixas laterais ali, tudo mais. Eu lembro muito dessa bermuda ser febre lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente ali na praia, né? Muita gente usava essa bermuda ciclone. Mas hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo isso. E o que a mulherada citou realmente é que vem os homens ainda usando muito a bermuda ciclone nas praias. Eita! Elas acham isso o ó, como muitas falaram. Boa, Timê, agora a gente entra, dá um passo pra frente e entra numa parte mais complicada da lista, que tiveram vários votos para esses itens. A mulherada citou bastante essas coisas que eu vou citar agora. Então, olho aberto, não é que olho aberto. O hate foi grande. Sangue no zóio da mulherada ao citar esses itens. Respira, respira. A camisa polo. Eu confesso que não imaginava que essa peça incomodava tanto as mulheres assim, que tantas mulheres poderiam falar sobre a camisa polo. Muita gente citou mesmo, principalmente o modelo de camisa polo listrada. Mas dá pra se usar no dia a dia, vai. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal do Macho Moda de como usar camisa polo de forma mais atual, né? De forma mais moderna, mais contemporânea. Então fica a dica pra vocês assistirem esse vídeo que tem algumas dicas bem legais sobre a usabilidade desse produto. Fechou? Calma, mulherada. Calma, calma. Outro item, moleque, que foi muito citado também, e eu nem pensava que as mulheres se incomodavam também com isso, com essa peça, foi a bermuda de taquitel. Meu Deus! Esse comentário é legal, ó. Bermuda de taquitel não dá, né, amigo? Você teve várias curtidas. Direto e reto. Simples assim. Teve uma outra menina que comentou isso aqui também. Apenas isso. O que eu não suporto que os homens usem é só esse treco aqui e mais nada. E uma foto da bermuda de taquitel. Caramba, por que será, né? Eu acho assim, se você vai surfar, se você tá num momento de praia por ali, a bermuda de taquitel pode até ser aceitável, né, pra ir pra água e tudo mais. Eu acho que tem algumas bermudas de taquitel, nesse caso aí, que são legais. Eu acho que as mulheres aqui nesse ponto falam que os homens usam de forma casual, pra todos os lugares, a bermuda de taquitel. E que isso incomoda muito elas. Eu não imaginava que o ódio fosse tão grande em cima dessa peça, viu, Timê? A bermuda de taquitel é impopular entre a mulherada. Eita! Ó, a próxima peça também gerou um ódio assim, ó, do fundo do coração das mulheres. Se liga, Timê, se liga. Que é a camiseta com gola V. Isso aqui a mulherada falou com sangue no zóio e punho cerrado, tá ligado? Punho fechado. Com muito ódio, meu Deus! E sempre que elas mencionavam a camiseta de gola V, elas falavam sobre o V, aquele V bem cavado, tá ligado? Que é gola V bem grande. Que aí, nesses casos, não tem condição de como defender o cabra, tá ligado? Eita! Eu acho que em algumas ocasiões a gola V pode ser, sim, usada no dia a dia. Ela alonga aqui a região do pescoço. Então, pra quem tem o pescoço mais curto, um pouco achatado, a gola V pode ser bacana no dia a dia. Mas é o que elas falaram, né? Liga a chavinha do bom senso e manda ver. Não vai também usar o V aqui na região do umbigo, tá ligado? Calma, mano, calma. Boa! O próximo item também, muitas mulheres comentaram e eu já esperava. Confesso que eu já esperava que elas fossem citar isso aí. Que é a camiseta de time. Mas, sinceramente, eu pensei assim, ó, de coração, que as mulheres iam citar isso, tipo, todas, tá ligado? Que ia ser a primeira peça mais odiada entre a mulherada. A camiseta de time. Mas não. Tem peças que as mulheres odeiam mais do que a camiseta de time. Eita! Ó, até uma comentou por aqui, ó. Camiseta de time. Que ódio! Não importa se é original e custou 250. É horrível. Ela não quer saber do preço. Quer nem saber do preço. Teve uma outra menina também que falou pra mim, ó. Eu me arrumo toda, passo maquiagem, faço penteado, coloco o salto e aí vai meu namorado e coloca uma camiseta de time pra fechar a produção. Aí não dá, né? Ó, não sei, né? Não sei. Mas, time, é aquilo que eu falei no vídeo de dicas para usar camiseta de time de forma casual. Liga a chavinha do bom senso, mas liga mesmo, tá ligado? E vê e analisa a ocasião que você vai usar essa peça. Não é pra todos os lugares. Dá pra usar de forma casual? Com uma calçadinha, por exemplo, com uma bermuda mais esportiva? Dá! Eu fiz vídeos sobre isso, mas não é pra todos os lugares. Não vai ir num casamento com uma camisa de time, né? No amor de Deus! Pô, agora nós entramos aqui nas duas peças mais odiadas, que a mulherada mais exaltou, que a mulherada mais comentou, que o hate é lá em cima, moleque. É muito grande mesmo. Respira, colorau, respira. O sapatênis. Foi a segunda peça mais odiada pelas mulheres, sim. Mas, véi, o hate tá lá em cima, mas tá lá em cima de uma tal forma. Vem cá, time, vem cá, vem cá. Eu já comentei diversas vezes aqui no canal, eu já comentei muito por aqui. Na minha opinião, o sapatênis, aquele sapatênis tem o formato de boliche, tá ligado? Ele pode ser muito bem substituído por um tênis casual, por uma bota também bem bacana, uma bota versátil, até por sapato casual também, tá? Vale a pena pegar o seu sapatênis aí de boliche e tudo mais, aquele sapatênis velho e tudo mais? Pode jogar fora, tá? Pode trocar. Usa um modelo mais versátil, um modelo mais atual, um tênis casual mais bacana. Enfim, alinha um pouco mais o seu look. Pode aposentar o seu sapatênis velho, pode aposentar numa boa, sem medo, tá bom? Tá bom, então. E agora, síntime, chegamos à peça mais odiada entre as mulheres. Que rufem os tambores, por favor. Primeiro lugar, merece rufem os tambores. Pois a peça que as mulheres não suportam ver os homens usando é... 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 É, moleque. A regata. Eita. Por incrível que pareça, foi quase unanimidade a regata entrar nessa lista. Muita, mas muita mulher citou essa peça como a mais odiada. Como a primeira... Primeiro lugar ali da lista que elas não suportam ver os homens usando. Tem mais, se a regata for mais cavada, se a regata for ali, aquela regata que aparece um pouquinho da teta, tá ligado? Um pouquinho da teta ali, tudo mais. Se tiver capuz também, meu Deus do céu. Ela só fala no pra... Nem cogitar investir. Esse comentário foi bacana aqui, ó. Se liga. Olha, eu sei que cada um cuida da sua própria vida. Mas regata é algo difícil de aceitar. Se tiver capuz então... Por que será que o ódio é tão grande em cima dessa peça, hein, Timê? Eu particularmente não gosto, não uso no meu dia a dia. Acho que não fica bacana em mim. Mas eu já vi muitos homens que ficam até legal com uma regata bacana. Que ficam com um visual equilibrado, um visual legal, vestindo uma regata, um modelo de regata legal. Mas enfim, a voz do povo, a voz das mulheres, nesse caso, é a voz de Deus. E a regata, sim, foi eleita como a peça masculina mais odiada entre as mulheres. Ô, meu Deus. Lembrando, Timê, que isso aqui é uma opinião. É opinião de algumas mulheres. Eu conversei ali, eu ouvi 75 mulheres. Mas não quer dizer que é verdade, que é verdade absoluta. É só uma brincadeira. É uma forma leve da gente montar uma lista, da gente fazer esse conteúdo por aqui, tá bom? Então vamos encarar o vídeo sem levar pro lado pessoal. Vamos encarar o vídeo numa boa, moleque. E também, se você gosta de alguma peça citada no vídeo de hoje e usa no seu dia a dia, não quer dizer muita coisa também. Não quer dizer que você vai ter problemas com as mulheres, enfim, que tá tudo acabado, que o mundo acabou, eu não sei o que, que você não vai pegar o dinheiro. Calma, calma. Só foi uma pesquisa bem humorada, fechou? Tem alguma mulher por aí assistindo? Pode confirmar essa lista aqui? Ou então tem outras peças que vocês acham que poderiam entrar nessa lista também? Das peças mais odiadas pelas mulheres que os homens usam, que a gente usa? Comentem por aqui, os comentários estão abertos pra vocês. Desçam a letra, falem o que vocês quiserem. E homens também comentem por aqui se vocês concordam, se vocês não concordam. Se vocês usam alguma coisa dessas aí, comenta por aí, vai. Muito obrigado pela companhia de hoje, tinha esse vídeo um pouco diferente aqui no canal Uma Chamada. Até o próximo vídeo, que é toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo aqui no canal. Valeu e fui! E não se esqueçam de seguir as redes sociais do Macho Moda, muito importante. Eu estou por lá todos os dias, então nos vemos por lá, tá bom? Instagram por aqui por cima, arroba logo Macho Moda. Facebook, só digitar Macho Moda na busca aí, ó, que você acha, curte a página e é sucesso. E o Pinterest também, Macho Moda, barra Macho Moda, pinterest.com, barra Macho Moda. Segue lá que tá muito bacana, tem muita inspiração de look por lá no Pinterest também, hein? E esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado pra vocês, vocês podem assistir numa boa, porque esse aqui já acabou. Então, dêem o play, o conteúdo tá muito bacana, feito com muito carinho pra vocês, fechou? Dêem o play agora, pode ir lá, pode seguir pra esse vídeo que tá muito bacana também, fechou? A gente se encontra por lá. Play!